Vala, Miesi! Ei! Vala, Miesi! Ei! Ele que vem de Aruanda Brincar na beira do Rio Ele que vem de Aruanda Brincar na beira do Rio Vem, Irene Brincar na beira do Rio Vem, Irene Ele é que vem de Aruanda brincar na beira do rei Vem ele tomar a bênção de tio Vem ele tomar a bênção de tio Ele é que vem de Aruanda brincar na beira do rei Ele é que vem de Aruanda brincar na beira do rei Vem ele brincar na beira do rei Ele é que vem de Aruanda brincar na beira do rei Ele é que vem de Aruanda brincar na beira do rei Vem ele tomar a bênção de tio Vem ele tomar a bênção de tio Vem irei brincar na beira do rio Vem irei brincar na beira do rio Vem irei brincar na beira do rio Ele que vende a ruanda brincar na beira do rio Vem ele tomar a bênção titio Vem ele tomar a bênção titio Ele que vende a ruanda brincar na beira do rio Ele que vende a ruanda brincar na beira do rio